É só que coisa essa notícia, hein? O governo Lula falou que não vai parar com a ferrogrão, não. Ela vai ter uma prioridade menor, mas ela não vai parar. Tem um monte de coisa interessante nessa notícia aqui do Lauro Jardim sobre a ferrogrão. Vamos entender esse assunto porque talvez seja até uma janela de oportunidade pra acabarem fazendo essa ferrovia no governo Lula. Porque no Bolsonaro não pode. O Bolsonaro, qualquer coisa que ele tá fazendo, ele tá destruindo a Amazônia e coisa e tal. Mas o governo Lula faz a mesma coisa e talvez o pessoal não cheie tanto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso é uma hipocrisia danada da mídia tradicional brasileira, né? Vocês sabem, o PT faz as maiores atrocidades e a mídia trata de forma benevolente. O Bolsonaro faz alguma coisa um pouquinho estranha. A mídia já trata o cara como se fosse o pior demônio do mundo e coisa e tal. Acusa de destruir a Amazônia, de matar os Yanomami de fome e não sei o que lá e mais um monte de coisa aí, né? E, não, para pra pensar. Você sabe o caso de Belo Monte, né? Belo Monte foi uma obra que foi gestada na época do Lula, foi construída na época da Dilma. E todo o pessoal ambientalista, todo mundo era contra isso, né? Todo mundo era contra. Mas o governo Lula conseguiu fazer. Por quê? Porque a mídia trata mais ou menos, né? Mostrava os dois lados da coisa e coisa e tal. Imagina se Bolsonaro resolve fazer uma Belo Monte lá no Pará, né? E você sabe que acabou sendo uma merda Belo Monte. Botaram tanta restrição por conta de não poder alagar as áreas e coisa e tal que acabou que ela gera muito pouca energia quase não é usada, né? Mas, enfim, eles foram lá e fizeram. Você imagina se Bolsonaro tentasse fazer uma Belo Monte? Não ia conseguir nunca. Talvez seja a resposta, porque eu vou ser sincero pra vocês. É o que eu falo. Eu me preocupo muito mais com as ideias e com as coisas do que com as pessoas, né? Se o Lula conseguir fazer a Ferrogrão, pra mim, tá ótimo. Não tô reclamando, não. Bom que a Ferrogrão ficou pronta. Funcionou, né? Então, você pode imaginar como a mídia bateu tanto no Bolsonaro contra a Ferrogrão, contra o PT, criticou tanto a Ferrogrão e coisa e tal. Antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês o que é a Ferrogrão. Ó, a Ferrogrão é uma ferrovia que já tá praticamente pronta. Ela liga aqui Sinop, a Meritituba, no Pará, onde o grão poderia ser embarcado em barcaças, né? Em navios. E a partir daqui é exportado pelo Rio Amazonas, né? Então, a ideia da Ferrogrão é justamente ajudar no escoamento da safra aqui do Centro-Oeste, né? Tem muito grão, muita soja gerada aqui. Então, olha só, a obra, ela já tá pronta, o projeto de engenharia, já tá tudo pronto pra fazer, já tem o dinheiro, é investimento privado, não tem nada de dinheiro do governo, só precisa da autorização ambiental pra fazer isso. O problema? O problema é que cruza algumas reservas que tem aqui no meio do caminho, aqui nessa região. a verdade é que não dá pra fazer nada sem cruzar a reserva aqui, porque tem reserva pra tudo quanto é lado nesse lugar. E, no final das contas, o pessoal criticou pra caramba, porque não, porque vai acabar com a Amazônia, vai acabar com tudo, vai destruir a natureza. Sendo que não, ao contrário, uma ferrovia, ela é melhor pro meio ambiente, ela atrapalha menos o entorno do que, por exemplo, uma rodovia, né? Então, a Ferrogrão, na verdade, só tem lado positivo, não tem nada de ruim na Ferrogrão. em termos ambientais. Mas, você sabe, como era o Bolsonaro querendo fazer, ficou toda a imprensa contra e coisa e tal, aquele negócio todo, e acabou que o STF suspendeu a obra e não conseguiu concluir a Ferrogrão. De novo, não é dinheiro do governo, é uma obra que faria muita vontade pra um monte de gente no Brasil, baratearia alimento, facilitaria exportação, tiraria caminhão da estrada, o que é até bom no ponto de vista econômico, né? Mas, enfim, bateram no Bolsonaro até não mais querer pra ele não fazer a Ferrogrão. E aí, agora, o governo novo entrou, o Renan Filho falou que, olha só, ah, não, essa rodovia, essa ferrovia, não é mais tão prioritária, né? Ele falou que, não, que é bom, vamos manter ela, mas avalia que é um investimento muito elevado e que hoje o país tem boas alternativas pra escoar esses grãos com a extensão de ferrovias já existentes. aí, esse aqui é um outro ponto que a gente vai chegar mais adiante na história, que na verdade a gente sabe que essa, toda essa oposição a ferrogrão no final das contas tinha muito a ver também com a COSAM, que tem uma outra ferrovia na região, mas, olha só, você ter duas ferrovias é ótimo, você tem concorrência, tendo concorrência o preço baixa, é o ideal pra todo mundo, devia ter concorrência em tudo, devia ter duplicado tudo, esse negócio de ter uma ferrovia, ah, já tem uma ferrovia, então não precisamos de outra. Isso é lógico, é o interesse de quem já tem a ferrovia lá que não quer a concorrência, ganha mais dinheiro hoje, não vai querer concorrência, né? Enfim, tá aqui, ele fala aqui, o grupo COSAM, dono da Rumo, faz forte oposição ao projeto, e aí é o que eu falo pra vocês, o pessoal fica aí, a juventude aí, o pessoal de fazer o L aí, faz o L nas universidades brasileiras, não porque o meio ambiente, que temos que preocupar com o meio ambiente, que Bolsonaro quer destruir a Amazônia, e não sei o que é lá, e no final das contas, eles estão servindo como massa de manobra pra um grupo econômico que não quer brigar com outro grupo econômico, e quer forçar o pessoal a comprar o produto dele, ou seja, estão servindo de massa de manobra pra político e empresário rico, né? Eu acho mais curioso é isso, aquele pessoal que é mais contra empresário, e contra política de forma geral, acaba sendo os idiotas úteis, mais úteis pra esse pessoal. mas enfim, aí o Renan falou que não, o projeto não será abandonado, o projeto vai ser abandonado não, mas o novo discurso é pra algo daqui a 10 anos, e coisa e tal, ou seja, ele não tá querendo mexer com isso agora. Agora, o Renan acha que o nome ferrogrão ruim vai mudá-lo para túnel verde. É, olha só, vou falar um negócio pra você, tá? Não é uma coisa ruim não, né? Porque, né, chamar de túnel verde, né? Dá aquele, oh, não, agora é tudo ambiental, é o mesmo projeto de antes, mas você pode ter certeza que vão jogar essa. Não, porque agora, a gente aprovou o projeto da ferrogrão, mas aprovamos, porque agora tem um monte de medidas ecológicas no projeto, um monte de garantias ecológicas no projeto, pra garantir que não vai afetar a vida na região e coisa e tal, aí você vai ver qual é a garantia ecológica que tem, na verdade, mudou o nome de ferrogrão pra túnel verde. De novo, se funcionar, meu amigo, se fizerem a ferrovia, pra mim tá ótimo, eu não reclamo não, na boa, não interessa quem é que, quem é que fez a coisa, o importante é que foi feito, muito melhor do que ficar nessa briga de político aí, falar, ah não, se não for ele, eu não quero também, né? Então, é injusto com o Bolsonaro? É injusto com o Bolsonaro, é injusto, é hipocrisia da mídia? É hipocrisia da mídia, a gente sabe que é. Mas você ficou pronto no final, amigo, é o menor dos problemas é esse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.